Parada chegando a lavar Aleluia Aleluia E eu saí daquela clínica com sentença, irmão De ficar cega, de ficar aleijada, irmão Eu saí com sentença de passar da cirurgia E eu falei, Senhor, eu não quero me cortar de novo, Senhor E eu falei pra minha médica, ela falou Daqui você vai direto pro hospital E eu falei, eu não vou, doutor Eu preciso acionar o meu exercício Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu senti, irmão, que o negócio tinha que ser diferente Não era do jeito que eles estavam falando E ela falou assim Se o sócio, o seu doutor Hector não estiver no hospital Porque se ele te ver, você vai direto Aleluia E quando ela ligou, ela mesma que ligou O que foi que ligou? Eu nem lembro mais Aí ela falou assim Aí ela falou assim Nossa, ele não tá E essa equipe, eu não quero que coloque a mão de você Eu glorifiquei Aleluia Quando eu cheguei no mesmo dia Sanei as minhas irmãs buvianas As minhas irmãs da menorada Aleluia As minhas mulheres guerreiras da estéria As minhas mulheres de cem, irmã E oração pela minha vida O Senhor foi falando Que não seria do jeito que os médicos tinham falado Que era do jeito dele Aleluia Eu falei, Jesus devia ter gravado Que Deus nos abire, irmãos, pra falar Aleluia Porque o Senhor usou ela Ela mandou um áudio pra mim Ela tá na coerinha do casamento E ela mandou o áudio Ela falou, Cris, o Senhor me mostrou Aleluia Você dentro de uma sala Você deitada numa maca Vem um aparelho na sua cabeça E o Senhor fazendo a obra Você vai sentir a mão do Senhor Porque Ele vai te visitar Com o Espírito Santo Bebe A raça que eu tava Irmãos, quando terminou o último dia Fui tomada numa presença tão grande Naquela sala O Senhor me tomou em línguas estranhas Amados Aleluia Minha médica acionou até a UTI pra mim Aleluia Porque eu fazia ela no hospital de Moji Mas o Senhor usou a Bernadette Queria tanto que ela estivesse aqui Do mundo E o Senhor levantou ela Intercessão E ela falou, Sim, pra mim A figuração em particular Comigo Ela falou, Você não vai ter seqüela Você não vai precisar de ter Aleluia Ela falou, Senhor, ela não vai ter reação nenhuma Ela não vai passar mal O Senhor vai trazer e vai levar E assim o Senhor fez com o Senhor Eu passei como se não tivesse passado A minha prima que é interno Foi me acompanhando Orando por mim Quando eu entendo queimou naquela sala Ela me ungia do ar estéril Aleluia E eles falavam, Irmãos, como você tá com câncer de três centímetros no cérebro E você tá andando Como você tá enxergando Eu não entendo A minha médica falava, eu não entendo Como você tá andando Ela falou, O que o exame diz O que o exame mostra O seu corpo não diz Ela falou, Não estou entendendo nada Eu tô entendendo Aleluia Glória a Deus Aleluia Aí passou, Irmãos, aqueles cinco dias E quando passou aqueles cinco dias Eu quero falar pra vocês Quando o Senhor fala Escondi a tua palavra No meu coração Para não pecar Quando eu passei os cinco dias, Irmãos Vindo de trem Pegando Uber Chegava, eu era o dia inteiro Irmãos, aí só é cinco horas da manhã da faculdade Chegava cinco, oito horas da noite comigo Só Jesus vai pagar essa minha prima O que ela fez por mim E aí, Irmãos Quando terminou os cinco dias Eu não precisei de OTI Eu não precisei de OTI Eu não precisei de nada Quando passou os cinco dias Eu fui pra minha casa Porque a minha irmã tava reformando Irmãos Eu fui ficando sem memória Um dia eu cheguei Fui digitar um Eu tava fazendo um curso de intercessão no Ágap E eu fui digitar pro Du Que eu não podia ir E eu percebi que eu não conseguia Digitar mais nada Aí eu fui tentar entrar no Face E também não conseguia Aí eu fui dobrar meu joelho Pra falar com o Senhor E a minha mente ficou vazia Eu não conseguia Eu fui fazer um teste no carro Eu não conseguia Eu não lembrava mais Como dava as marchas Como dirigia o carro pra frente Nem para trás E eu olhava pro meu irmão sentado E ele toda hora perguntando Você tá bem? Fia, você tá bem? E orava-me um dia Me detumava Eu amo Jesus Eu tenho esse menino Senhor Eu não posso ficar sem memória Aleluia Glorioso Eu amo Deus Eu soube Deus Eu falava assim Um dia né E eu não parava Irmãos Eu ainda tava em guerra Aí um dia Deus usou minha prima Ela entrou em contato comigo Três horas da manhã A Ana Maria Ela falou Cris Para de entrar em guerra dos outros